As vãs que realizam o transporte dos estudantes aqui em Blumenau precisam passar por mais uma vistoria do Inmetro e também do CETERB, que é o órgão fiscalizador do trânsito. O processo é feito duas vezes por ano para garantir a segurança dos alunos que utilizam o meio de transporte. São duas vistorias por ano. Na primeira, no início da temporada, os veículos recebem o selo azul. Na segunda, o selo amarelo. As vistorias iniciaram na última segunda-feira e vão até o dia 27 deste mês. O objetivo desse tipo de fiscalização é que é um transporte de crianças. Então a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, até porque é a força de legislação. Mas o CETERB tem a função de fazer esse trabalho com muita eficácia porque é um trabalho que transporta crianças. Mas antes de passar por essa vistoria aqui no CETERB, os veículos são inspecionados por empresas credenciadas pelo Inmetro, que avaliam a parte mecânica das vãs. O que o CETERB verifica aqui? Toda a parte de sinalização do veículo, como faixas, refletoras, as próprias sinalizações, luzes, cinto de segurança é testado. Então, se isso tiver tudo em dia, o CETERB dá o selo, que agora no segundo semestre é o selo amarelo, que vai credenciar o veículo para rodar no segundo semestre. Além disso, também são observados os documentos do veículo, do motorista e do monitor. No fim do prazo de fiscalização, nós vamos estar na rua, ou seja, nos colégios, verificando se todos estão já com o selo amarelo. Até porque, aquele que não comparecer aqui nesse período, a gente tem como identificar e vamos fazer a fiscalização. Fazendo esse transporte sem tiver com essa regularização do veículo, ele tanto pode ser notificado, multado e até, se for pela GMT, apreendido o veículo. As historias ocorrem de segunda a sexta, das oito ao meio-dia e no período da tarde, até as cinco e meia, na sede do CETERB, anexo à rodoviária de Blumenau.